O seu pai sempre deixa uma camisa extra na mala do carro? Aham. Bom, não é a primeira vez que ele pegou fogo num restaurante. E quando a sua sobrinha perguntou se o meu pescoço tremula ao vento quando eu ando de bicicleta? Valeu por não se ofender. Eles são um pessoal bem perturbado. Ah, tudo bem. Agora você vai conhecer a minha família. Tem medo de não gostarem de mim? Não, eu não. Você tem? Não. Não gostar de você é que nem não gostar de brigadeiro. Brigadeiro é bom demais. Sim, é. Quando eles vão chegar? Só na véspera do casamento. Ah, vou ter tempo de sobra. Ah, é? Tempo pra quê? Tô planejando uma coisa especial. Ah, é? Você me assustou. Tá.